Cerca de 80% dos acidentes que são registrados pela polícia militar e equipes do SEAT de Maringá envolve motocicletas, principalmente nos horários de pico de maior movimento quando as pessoas estão saindo do trabalho e foi isso que aconteceu na Avenida Colombo. Claudinei Aparecido Castilho de 20 anos conduziu a sua motocicleta e acabou perdendo o controle da mesma, batendo contra uma placa de sinalização. Sofreu alguns ferimentos pelo corpo e foi socorrido pelo SEAT. O soldado Bonadio atendeu mais esta vítima. Uma vítima de acidente moto antepare, ele bateu uma placa de sinalização na rodovia. É um jovem Claudinei, 20 anos de idade, estava no local consciente, confuso e apresentava uma fratura na perna direita, uns ferimentos, demais ferimentos pelo corpo. Foi solicitada avançada, ele corre risco de vida? Foi solicitada a viatura do médico. Devido a confusão da vítima, ele tem um TCE moderado e depois foi trazido até o Hospital Santa Rita de Maringá para uma melhor avaliação.